Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS e hoje vou falar pra vocês desse joguinho aqui, o Project L é um joguinho que acabou de chegar aí no Brasil, tá vendo? A caixinha dele é meio pequenininha mas é um jogo muito legal, ele é um jogo rápido, é um jogo família e ele é conhecido aí como o Tetris dos jogos de tabuleiro tá? Ficou curioso? Então continue assistindo aí depois a vinheta Este episódio tem o apoio da Távola Games, seja você também um cavaleiro da távola Bom galera, o Project L é daqueles joguinhos que você tem que encaixar pecinhas então você vai ter alguns desafios como esses aqui que eu tô mostrando pra vocês em que você tem que completar, né? Aqui, usando as suas pecinhas para poder completar aquilo ali, marcar pontos e conseguir novas peças pra você Então aqui, cada jogador tem um tabuleiro, não um tabuleirinho, né? É como se fosse um auxílio ali individual onde você pode ir fazendo as suas ações Então o jogador tem 5 ações diferentes que podem fazer Fica alguns quebra-cabeças, né? Tem os que tem a parte do fundo branco, que são os mais fáceis e tem os que tem a parte do fundo preto, que são os mais difíceis, né? Se acabarem os quebra-cabeças pretos, né? O jogo encerra Então fica ali uma oferta na mesa, né? Que os jogadores podem pegar Então uma ação que você pode fazer é pegar um quebra-cabeça que tá na oferta e trazer para a sua área pessoal Outra... você começa o jogo, né? Cada jogador com uma peça de 1 e uma peça de 2 Tá? Então, por exemplo, você poderia usar para completar... Para completar no... É, sempre cai no chão no meio do vídeo, né? Eu vou pegar uma outra aqui É... Tá? Então você pode, por exemplo, né? Estar encaixando essas pecinhas aqui, ó Para tentar... Acho que deu para ver, né? Para completar ali o quebra-cabeça Então você começa só com essas aqui Tá? Então, uma das ações que você pode fazer Se você precisar, você pode ir lá e pegar uma outra pecinha de 1 Que é essa amarelinha, caso ainda tenha disponível Né? Uma outra ação é você dar um upgrade na peça, né? Que você pode aumentar Então, por exemplo, você pode ir de uma de 1 para uma de 2 Ou dar de 2 para uma das de 3, né? Que são essas duas aqui, ó Tá? Ou de uma de 3 para uma das de 4 Que aí a gente já tem, ó Vou mostrar para vocês aqui 5 possibilidades diferentes Né? De peças com... Que ocupam ali as 4 posiçõezinhas, né? Tá? Então você pode dar este upgrade Né? Você também pode, por exemplo, trocar, né? De 4 para uma outra de 4 Num formato diferente Você pode também com uma ação Adicionar uma peça num quebra-cabeça Ou uma vez por turno Você pode fazer o que a gente chama de ação mestre Que você pode colocar uma peça em todos os quebra-cabeças Que você tem na sua frente Que são no máximo 4 Certo? Então assim Em cada turno Cada jogador tem 3 ações E aí você pode fazer uma dessas Como eu comentei, né? Recapitulando Pegar um quebra-cabeça Adicionar uma peça no quebra-cabeça Pegar uma peça de 1 Dar um upgrade numa peça Ou fazer esta ação mestre Tá? Agora sim Eu vou ser sincero com vocês Quando eu li as regras do jogo Eu pensei assim Nossa, que chato Você ficar gastando ação Para pegar peça Né? Mas na verdade Assim Esta Essa ação de pegar peça Ou dar upgrade numa peça É uma ação que às vezes Você vai fazer Uma, duas vezes Por partida E assim Acaba que Às vezes Para você fazer Ela tem que valer muito a pena Né? E a forma que você acaba Usando para adquirir peças É completando os quebra-cabeças Né? Então, por exemplo Se você completar Este quebra-cabeça aqui Você vai pegar uma peça Neste formato Este daqui Você vai pegar uma peça Neste formato Repara que Estes quebra-cabeças Não tem nenhum Númerozinho aqui em cima Então, por exemplo Ele não te dá nenhum ponto Este daqui Já vai te dar uma peça Dessa roxa aqui Grandona Né? Mas ele já vale Dois pontos Mas você vê que ele já É mais complicado Se você tentar Por exemplo Pegar este daqui Como o seu primeiro Quebra-cabeça Onde você só tem Estas pecinhas aqui Ó Você vai ter que fazer Um monte de ação Ou de pegar peça Ou de upgrade Para conseguir Chegar perto De completar Isto daqui O que não é uma vantagem Então O jogo Ele tem Essa Característica Da evolução Porque quando você Completa o quebra-cabeça Você não só ganha Esta peça aqui Mas você pega As suas peças De volta Né? Então Ele é meio que Um Peça Building Né? É Tem essa Mecânica de evolução Né? De você ir planejando Por exemplo Completar Quebra-cabeças Mais simples No começo da partida Para adquirir peças Para ser capaz De pegar Quebra-cabeças Que valem mais pontos Né? Que são aqui Os Os Que tem o fundo Preto Né? Que eles vão ter Por exemplo Né? Uma área muito maior Que você vai ter que cobrir Vai valer aqui Por exemplo Cinco Quatro pontos Né? E aí você também Quando você for escolher Os quebra-cabeças Para pegar Você meio que já vai Tentando É É Pegar um Em que as suas peças Vão se encaixar Bem nele Né? E aí por fim Vale ressaltar A questão da ação mestre Né? Onde você coloca Uma peça Em cada quebra-cabeça Né? Então Assim A ideia É que você consiga Otimizar O O O Seu jogo Né? De forma que você consiga É Você só pode fazer ela Uma vez por turno Né? Mas ela É digamos assim Uma ação muito vantajosa Então quanto mais você conseguir Se beneficiar Dessa ação mestre Né? Mais você vai Estar conseguindo Otimizar As suas ações E fazer mais pontos No final da partida Né? Um outro erro comum Nesse jogo É você É por exemplo Querer logo no começo Da partida Ficar pegando Só Peças Desses quebra-cabeças Aqui que te dão Peça Né? Mas que não dão Ponto Então assim Chega um ponto Que você tem que É Falar ok Já tem aqui Uma certa quantidade De peças Tem que começar A ganhar ponto E aí tem que começar A ir para os quebra-cabeças Que valem um pouco mais Então assim Eu achei um jogo Muito interessante Primeiro porque as regras São super simples Qualquer pessoa Né? Não precisa ser gamer Aquele jogo que você bota Na mesa Explica aí em 5 minutinhos Podia entrar para aquela lista Lá Que o Que O pessoal fez aí Jogos que se explicam Em 5 minutos Esse aqui É muito rápido Né? E é um jogo Super divertido Né? Não é só a respeito De encaixar as peças Se bem que você Ter as peças certas Para completar Né? É importante Porque senão Você tem que ficar Trocando peças Gastando ação A toa Né? O que não é bom E Ele tem essa característica Estratégica Ali Do que você pega Que momento Que você começa a fazer Ponto Né? Que Quebra-cabeça É interessante você pegar Para às vezes pegar Um tipo de peça Que você não tem ainda Ou um tipo de peça Que você vai precisar Né? Então É um jogo assim Que para você jogar bem Exige um Um certo planejamento E eu gostei demais Nisso dele Então recomendo muito É um jogo assim Que a produção dele Ele tem essas pecinhas Aqui ó É Que são muito legais Né? Esses quebra-cabeçazinhos Também ó Tá vendo? São É dupla camada Encaixa Que bonitinho Tá? Então assim A qualidade do jogo É muito boa E eu acho Que o preço dele Tá valendo Super a pena Certo galera? Então fica a dica Aí para vocês Project L O Tetris Dos jogos de tabuleiro Certo? Um abração Para todos E até o próximo vídeo